Segundo o ministro da Integração Nacional, ainda esta semana, outros municípios catarinenses devem ser atendidos com recursos do governo federal. O general fingia aí em torno de uns 30, entre 30 e 40 municípios. A ideia é poder atender a todos que estejam em situação de calamidade e aqueles que em situação de emergência tiveram fortes prejuízos materiais.